A Polícia Civil continua investigando o acidente que matou o adolescente no setor Bela Vista, em Goiânia. Segundo a delegada, a condutora que provocou o acidente teria cometido mais de um crime. Avenida T13, setor Bueno, manhã do dia 8 de fevereiro. Observe que essa pedestre atravessa a via correndo. Aos fundos já aparece o corça preto. Por muito pouco, a mulher não foi atropelada. Em seguida, o veículo passa em alta velocidade. Veja novamente que a pedestre conseguiu concluir a travessia e nem imaginava que presenciaria uma tragédia segundos depois, envolvendo o carro que corria mais que os outros que transitavam por ali. A testemunha ainda estava na calçada quando houve o barulho da batida. O motociclista também para para observar. A tragédia já tinha ocorrido. O veículo preto se chocou com outro carro que vinha pela S5. Segundo a polícia civil, o veículo preto que passa em alta velocidade era conduzido pela mulher que invadiu a portaria do prédio, atingindo o adolescente Bruno Marques Mesquita Araújo, de 18 anos, que não resistiu. Ele saía para passear com a cachorrinha. Para a polícia civil, a condutora do carro preto, que passa em alta velocidade, cometeu mais de um crime. Essa condutora, ela desobedeceu a sinalização de pare. Além de estar correndo muito, o comportamento pessoal dela, como condutora, como motorista, que tem que ter atenção, que tem que ter cuidado, paciência com as outras pessoas que também estão na mesma situação que ela e até numa situação mais vulnerável, que é o caso de pedestres. A motorista do outro veículo, que vinha pela S5, prestou depoimento nesta terça-feira. O interrogatório da mulher, que é enfermeira, durou menos de meia hora. Na saída da delegacia, ela disse poucas palavras. Eu estava indo trabalhar. Eu faço essa rota sempre. Perante o juízo, eu vou dizer tudo. Com certeza está tudo bem claro na minha mente, mas perante o juízo, eu vou dizer tudo. E a minha advogada, quando estiver presente, também. A motorista do veículo que invadiu a portaria do prédio, deveria ter prestado depoimento ontem. Segundo a delegada, ela chegou a ir até a delegacia, mas desistiu de entrar. As investigações continuam. Agora, a Polícia Civil vai remarcar o depoimento da condutora que transitava pela T13, que acabou invadindo o prédio, provocando a morte do adolescente.